E aí Eu não consigo ver porque Tô na party Ah, tem que estar em party? Tem que estar em party Ah, que bosta Party ou aliança? Foi você que me marcou então Sim Ou você está em party com outras pessoas E aí você fica chegando Ou alguém Você está sendo lá de cima? Não está nem sendo lá de lá É melhor logo Alô Vamos fazer caminhada Do roleplay aqui, ó Tá marcado com Blues Ultra Ai cara do peito Desvia Tá um baixo dos dois personagens Desvia do cara, você não pode colidir com o cara E tá com vindo com a moça que eu tô escutando aqui viu Essa caminhada de sucesso aqui O Chris que ficava cabreiro Que ele tava na cidade Quando ele dava conta Eu tava caminhando assim Dessa cidade Próximo